A fala do futebol Você tem o tempo que quiser Pra resolver a sua vida Eu só te prometo, eu te espero Cada noite que passamos Juro que vou agarrar Eu não estou ferida Eu só te prometo, eu te espero Vai, volta pra onde você acha Que hoje é o seu lugar Vai, eu te espero Vai, resolve sua vida E eu vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Vai, volta pra onde você acha Que hoje é o seu lugar Vai, eu te espero Vai, resolve sua vida E quando passará De apertar Vou te esperar Você vai perceber Que o seu lugar É a minha vida